Nesse vídeo a gente vai falar sobre como manter o equilíbrio no conteúdo e na comunicação do seu projeto musical. O que afinal postar para não ter uma comunicação chata, nem vendedora e nem aleatória demais? Bora falar sobre isso. Fala gente, tudo certo? Tudo panoço por aqui para mais um vídeo no canal da Buzz Music Content. E hoje a gente vai falar dessa lógica, que eu chamei de lógica 80-20, que vai te ajudar a produzir conteúdo para o teu projeto musical, tá? Sem ter que ficar o tempo inteiro pensando o que postar, quando postar, mais ou menos isso vai te dar um norte e aí tu pode seguir improvisando ao longo do caminho. Porque a gente sabe hoje o quanto é importante estar em contato com o público, produzindo conteúdo, se comunicando e tentar também não ser chato de ficar falando só sobre os nossos lançamentos, ou vai sair, ou vai lançar, ou vem ouvir, uma coisa meio avisando só e não de fato conversando, comunicando. Mas a questão é sobre o que conversar, quanto falar do meu lançamento, quanto falar de outras coisas, como é que eu faço para não ser tão aleatório e tudo mais. Então vamos direto ao ponto. Essa lógica 80-20 ela é bem simples, mas eu acho que pode te ajudar bastante, tá? Pensa o teu conteúdo, a comunicação do teu projeto musical, num geral assim. Dentro dessa comunicação geral, reserva 80% dos teus esforços, do teu tempo, da tua comunicação, para falar sobre o teu trabalho em si, sobre assuntos do teu trabalho, do teu trampo, de fato, do teu projeto musical. E 20% tu vai reservar para falar de um lado mais pessoal teu, tá? Não necessariamente sobre trabalho, mas a pessoa que faz o trabalho, enfim, a pessoa por trás do projeto musical, que é tu, se tu for um projeto de uma pessoa só, ou as várias pessoas que envolvem aí o teu projeto musical. Então aqui a gente já começa a entender por que 80-20, tá? Então 80% para o lado do trampo, 20% para o lado mais pessoal. Dentro da parte do trampo, o que que tu vai falar? Tu vai ficar simplesmente falando sobre lançamentos, avisando as pessoas e tal? Não, nada disso. Dentro da parte do trampo, tu vai falar sobre tuas referências em relação ao trampo, sobre a tua história, né, dentro desse projeto musical, como que ele começou, como é que nasceu esse projeto, enfim. Pode contar curiosidades, pode mostrar processos, pode mostrar bastidores, como é que tu grava as coisas, como é que tu compõe, etc. Tudo focando no teu projeto musical de fato, no teu trampo, tá? Então tu consegue pegar todas essas camadas, curiosidades, bastidores, histórias, referências, etc. Aplicar no teu projeto musical de fato, e aí tu começa a criar conteúdo, criar uma comunicação a partir disso. Mas beleza, nos 20% é o que tu vai reservar para falar do teu lado mais pessoal. É uma parada meio parecida também, tu também vai falar um pouco sobre a tua história, sobre tuas crenças, teus valores, as coisas que tu acredita, tua visão de mundo, teus gostos, tuas referências, tudo isso também, um pouco, que tu falou do teu projeto musical, sobre o teu projeto musical, agora tu vai aplicar em ti, na pessoa, por trás do projeto. Aqui é para trazer um lado mais pessoal mesmo, é para trazer um lance de te aproximar como pessoa, da pessoa que está te acompanhando lá do outro lado. A gente sabe que essa aproximação, essa personalização da comunicação, ela ajuda muito a criar essa comunicação, é muito importante, tá? Então aqui tu pode contar a tua história, como tu entrou na música. Entende que não necessariamente tu está falando do teu projeto musical atual, mas falando da pessoa por trás do projeto, pode mostrar a tua rotina, pode contar várias coisas aqui. Agora, cuidado para jogar sempre a favor do teu branding, da marca que tu está construindo no teu projeto musical. Escolhe falar sobre coisas, se tu tem um projeto que exalta a felicidade, a alegria, etc. Busca falar sobre coisas felizes, sobre o lado feliz da tua vida pessoal. Se tu fala sobre vida adulta, sobre as dificuldades da vida adulta e tal, tu pode trazer mais os perrengues, tu pode trazer um dia que tu está mais deprê, se for o caso, e compartilhar isso com as pessoas. Então, 80% falar sobre o teu trampo e 20% trazer esse lado mais pessoal, falar sobre ti, a pessoa, por trás do projeto. Ficou entendido? Lógico, 80-20. Agora, dentro da parte do trampo, lembra que a gente falou que não era só sobre lançamentos? Vamos dar um zoom aqui e focar só na parte do trampo. Dentro dessa parte geral do trampo aqui, a gente de novo vai separar entre 80% e 20%. 80% a gente vai reservar para ter uma conversa, a gente não vai ficar simplesmente avisando, jogando informações, a gente vai abrir conversas, a gente vai, de novo aqui, mostrar processos, a gente vai perguntar coisas, querer ouvir eles também, mostrar nossos valores, o que a gente quer com esse projeto, qual que é o nosso objetivo, contar a história do nosso projeto, tudo aquilo que a gente falou que é mais nuance, um pouco de curiosidades, bastidores, etc. E 20% apenas dessa parte do trampo é o que a gente vai reservar para falar de lançamentos, para avisar as pessoas, para convidar as pessoas a escutarem a nossa música, pedir alguma coisa, assistir meu clipe, ouve isso, compra o ingresso do meu show, compra isso, compra aquilo. Só 20% dessa parte do trampo tu vai pedir, avisar, e os outros 80% a gente reserva de fato para abrir esse diálogo e conversar com o nosso público sobre o nosso trabalho. Se tu conseguir fazer isso aqui e aplicar isso aqui no teu projeto, tu vai se diferenciar de praticamente todo mundo hoje no mercado da música, que tem um projeto musical, que quase não consegue sair dessa ideia de avisar, de falar apenas sobre lançamentos, de usar apenas esses 20%, essa pequena parte, que é a parte reservada para falar sobre lançamentos, e transformar em toda a sua comunicação. Não, aqui a gente entende que a gente consegue expandir muito mais essa nossa comunicação com o público, e claro, continuar falando sobre lançamentos é muito importante comunicar, convidar, e se colocar ali para de fato receber o público nos nossos lançamentos, nos nossos materiais, para assistir nosso vídeo, nosso clipe, consumir nossa música, etc. Mas não é só isso, né? É muito mais sobre criar esse diálogo, porque daí a relação começa a ficar muito mais profunda também. Então, se tu estava na dúvida do quanto que tu postas sobre a tua vida, do quanto que tu postas sobre lançamentos, do quanto que tu está sendo chato falando só sobre a tua música, só divulgando a tua música, etc., busca aplicar essa lógica aqui no teu projeto musical, dá uma olhada em como tu está fazendo hoje, e como que tu consegue mudar isso a partir desse vídeo que tu assistiu aqui na Buzz, para tentar ter essa comunicação, esse diálogo mais aberto, tá? E criar uma comunicação mais forte com o teu público, através dessa comunicação. E última lembrança de todas, lembra que tudo, tudo, tudo o que tu for falar, tem que jogar a favor do teu branding musical, da marca que tu está construindo através do teu projeto, tá? Busca construir essa coerência, essa consistência, porque aí sim, de fato, tu vai começar a atrair as pessoas certas, e, enfim, elas vão chegar para ouvir tua música, mas também para se conectar contigo, o que é, enfim, a coisa mais massa que tem na internet, que é essa conexão entre as pessoas. E aí, o que vocês acharam dessa lógica 80-20? Faz sentido na cabeça de vocês, se tentarem aplicar, por favor, contem para a gente como que está rolando, quais são os resultados, podem chamar a gente lá no Instagram, ou deixar um comentário aqui no YouTube também. Aliás, se tu não está inscrito, por favor, se inscreve no canal, se gostou desse vídeo, dá um like. Não gostou? Dá um dislike, mas também comenta por que não gostou, o que a gente pode melhorar. Obrigado por se conectar comigo nesse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo da Buzz. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho